E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Falou que o sonho dele é ganhar a luva. Ele queria depositar 100 reais para nós tentar ganhar a luva para ele. Eu vou tentar ganhar a luva para ele, velho. Mas eu vou na moralzinha. Eu não vou tentar ganhar qualquer luva, não. Eu vou tentar ganhar uma Raps para ele. Uma luva top. 1.46% de chance. É aqui que eu vou. E eu decidi acreditar, velho. Eu decidi acreditar. 1.46% de chance. Bora, luvinha para o inscrito. Vai. Paga, luvinha para o inscrito. Paga. 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 Não há. Paga. Paga. Seis. Pagou! Pagou! Vamos! Vamos! Luvinha pro Oroque! Fala dele! CSGO.net, cuponsorte! 40% de bônus no seu depósito, velho! 40% de bônus usando o cuponsorte! Você ainda participa do sorteio mensal, dos sorteios relâmpagos que acontecem todos os dias na live? Mano, CSGO.net, cuponsorte é o melhor que tá tendo, velho! Ai, coisa linda, velho! 2 dólares virou 91, 1.46%. Claro, a gente fez várias tentativas, mas não tira o fato de 2 dólares ter virado 91. Ai, vamos abrir as caixas grátis dele aqui, mano. Bora! Indisponível, indisponível. Aqui, 1, 2, 3. Ai, coisa linda, mano! Coisa linda, cara! Vamos ver a... Vamos ver o Proveble Fair que a gente ganhou pra ele, essa luva, mano. Luvinha pro inscrito, velho! Luvinha pro inscrito. Caixa Eagle. Nossa, essa USP aqui é muito cara. Ai... Que linda, mano! Ele não tem faca? Só que aqui já é uma meta quase impossível, né? Porra, a gente tá falando de, tipo, 5% ou mais 5 tiros de 2 dólares. Eu, eu, eu confio. Eu confio em 5 tiros de 2 dólares. Deixa eu ver o Proveble. Vamos ver se a gente já teria perdido. É, a gente já teria perdido. A gente já teria perdido. Agora, vamos aqui na fé, mano. Ai... Acredito... Imagina, vem a faca também, mano. Ai, aqui também já é, já é metessão de louco, né, velho? Vamos só de curiosidade. Vamos ver o Proveble Fair da luva. 987. A gente precisava de 985, mano. Foi muito na bita. Foi muito na bita, graças a Deus, velho. Luvinha pro inscrito. Pra quem não tá entendendo nada, esse inscrito mandou mensagem assim. Pô, Saulão, se eu depositar 100 reais, tu pega uma luva pra mim... Nossa, mano. No segundo tiro da faca. No segundo tiro da faca, a gente teria pego com 2.4%. A gente avisou, mas a gente teria perdido no primeiro tiro, pô. Mas bom, não dava pra saber, não dava pra saber. Bom, guys, esse inscrito aqui queria depositar 100 reais. A gente ganhou a luva pra ele sem ele ter depositado nada. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. Se você depositar no CSGO.net usando o cupom sorte, você participa do sorteio mensal. E desse mês de maio, são duas Alps fade, mais cinco facas fade que passam de 55 mil reais. E você também participa de sorteios relâmpagos de facas todos os dias. No mês de abril, eu sorteei mais de 30 facas. E a média dos valores dos sorteios é 2 mil reais. Como faz pra participar do sorteio relâmpago? No dia que você depositar no CSGO.net, usando o cupom sorte, você vem na live e os depósitos do dia valem. Todo mundo que depositou durante o dia de hoje e durante a live, podem participar. Entendeu? Então, o relâmpago é um sorteio pro dia que você depositou. Então, vamos lá. CSGO.net, cupom sorte. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu vendo Nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, né? Então, esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profits do Saulo? Não? Não viu? Então, não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Vamos lá, clã. Vamos tentar fazer um profitzinho aqui no CSGO.net. Pra quem não sabe, hoje eu depositei 3.800 dólares aqui no CSGO.net. Usei o cupom sorte, é claro, esses 3.800... Foi 3.850 pelo cálculo que a gente fez. Entrou 5.400 dólares. Aí você vai falar, pô, Salão, você já gastou toda a grana quase? Eu gastei todo o bônus. E o bônus, a gente pegou uma skin 1.800 reais, uma de 1.900, uma de 1.800 e outra de 1.350. Então, a gente tá bem, velho. Agora a gente chegou no nosso dinheiro real, digamos assim, né, velho? Aí, Salão, você vai pegar coisa pra você? Não, 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 não. Aqui... 300 dólar. A gente vai em busca de skin de 300 dólar pra sortear pro chat. Será que vem blood, hein? Eu não tô com pressa. Vocês estão com pressa? Eu não tô com pressa. Eu não tô com pressa. 10 dólar, velho. Inimigo da pressa. E tá bugando, velho. Tá bugando, tá travando. Tô suavão. E aí, tá participando dos sorteios de hoje já? Digita eu. Ai, beita. Mano, ela tem que pagar antes dos 27 cliques. E aí, bepa. E aí, bepa.